Olhe bem, preste atenção na menina Maria Júlia, filha de professores que cresceu numa família amorosa na Vila Matilde, zona leste de São Paulo. Uma criança que gostava de brincar de jornalista, de fazer entrevistas imaginárias. Era o começo de um sonho. A menina cresceu, o sonho dela também. Na faculdade de jornalismo, Maria Júlia virou Maju. De todas essas fotografias, ela gosta especialmente da que mostra uma jovem Maju de olhos fechados com as meninas da turma, como quem imagina o futuro. Já repórter, a Maju chegou à TV Globo em 2007. Em 2013, tornou-se também uma das apresentadoras mais destacadas dos nossos telejornais. A brincadeira da menina Maria e depois as aspirações da jovem Maju trouxeram essa jornalista talentosíssima para o momento em que a história do Fantástico inaugura uma nova fase. Duas mulheres, juntas, no comando do programa. Domingo 21 de novembro de 2021. Bem-vinda, Maria Júlia Coutinho. Olá, muito boa noite. Vem, Maju. Agora vai. Boa noite. Obrigada, Apoliana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você que está nos assistindo, prestigiando essa nova etapa do Show da Vida. Eu estou muito feliz, empolgada com o desafio. Bora começar, Apoliana? Bora, Maju. Porque a gente vem com uma história de esperança a partir de um feito da medicina. Um paciente de São Paulo ganhou um segundo coração. Dois corações batendo no mesmo peito. A técnica inovadora foi desenvolvida por médicos do Incor, o Instituto do Coração de São Paulo. E agora pode virar um tratamento acessível no mundo todo.